Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Valentino. Eu só vim buscar essa belezinha aqui, 75-300. E como ela é uma lente teleobjetiva, é muito mais interessante mostrar ela lá fora. Vamos embora? A gente veio parar aqui no meio da Mata Atlântica, que eu acho que é o cenário ideal, assim, pra você usar a sua teleobjetiva. E a gente deu muita sorte, porque a gente tava na estrada, a gente encontrou os macacos aqui. E como a gente tá filmando com uma grande angular, eu acho que vocês não vão conseguir vê-los. Por isso que é sempre interessante você ter uma tele com você. E eu fiz uma foto pra ter um comparativo, né, com a lente de zoom ótico, que é o caso da 75-300, e uma foto feita com o meu celular que tem o zoom digital. Ou seja, ele aplica o zoom em cima de um arquivo final. E no zoom ótico é a própria lente que faz esse trabalho sem deteriorar a sua imagem, é a 75-300.